Sumir Sumiu, sumiu, sumiu Quando a lua sumiu Só ficou seu perfume na sala E um silêncio que nunca se viu Sumiu, 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 sumiu Nem a lua nos viu Tanto amor que ao sonhar é infinito Como nuvem no vento sumiu Quem vai saber se ela Reza em outras velas Ou se sente frio Quem vai contar pra ela Que a saudade dela Nunca mais partiu Toda história de amor Nos parece mentira Se a gente não ama Mas quem perde um amor Perde um pouco de si Coração se reclama E o meu coração Derramou uma lágrima Na solidão E hoje chora baixinho Arrancando os espinhos Daquela paixão Ela sumiu Se foi por aí Tamanha saudade Eu nunca senti Ela apagou Seus rastros no frio E eu fiquei só No vazio do silêncio Assoviando o bugio Eu nunca senti Eu nunca senti Ela apagou Ela apagou Seus rastros no frio E eu fiquei só No vazio do silêncio Assoviando o bugio No vazio do silêncio Assoviando o bugio Eu nunca senti 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 E aí